Boa tarde, pessoal. Deus abençoe a sua vida. Pastor Elvis Cortes. Estamos aqui no gabinete, na Câmara Municipal, nesta tarde, atendendo, trabalhando. E vim aqui te dizer que há 19 anos atrás eu tinha feito um voto a Deus no meu noivado, com a minha esposa, Liliane, e rapi a cabeça. E ontem Deus novamente me pediu esse voto. Então, quero te dizer que daqui pra frente, daqui uns três meses, vocês vão me ver com essa aparência totalmente diferente. Mas é pra Deus, e tudo que a gente faz pra Deus, Deus honra a gente. Então, um beijo no seu coração e Deus abençoe a sua vida.